TV Prefeitura, mais uma semana de muito trabalho para você. Restaurante do Trabalhador, a reforma já começou, agora o espaço vai ter porte industrial e os usuários terão mais segurança alimentar. Fique atento, as refeições a preços populares voltam daqui dois meses. Muito bom, vai ser espetacular para mim. Casas do PAC, junto com as obras, um projeto social acompanha e orienta as 240 famílias que terão vida nova. O De Mudança para o Futuro mostra o passo a passo da construção, discute problemas, ensina outra fonte de renda e permite que os novos vizinhos se conheçam. Está conhecendo mais as pessoas, sabendo quanto morar do que vai ser no bairro. É muito importante sim, porque dá apoio. A partir da reunião é que a gente passa as informações específicas sobre o projeto, tanto das obras como das ações da equipe social. A Prefeitura cuida da saúde das pessoas e previne doenças. Todo mês, mais de 907 lagoanos fazem atividade física com fisioterapeutas. São oito equipes nas ESFs, Estratégia de Saúde da Família e nos Centros de Saúde. E tudo isso nos bairros. A Dona Glória já sentiu a diferença. Excelente. Para mim foi muito boa essa ginástica e está sendo boa. Muitos problemas que eu tinha, já foi resolvido. Pró-Jovem Urbano. A Prefeitura dá uma força para quem não terminou o ensino fundamental e tem entre 18 e 29 anos. Até o dia 5 de abril, estão abertas 700 vagas para o Pró-Jovem Urbano. Eu vi no Pró-Jovem a oportunidade de estar voltando a estudar depois de 11 anos sem estudar. Um projeto bom, diferenciado, de ensinar as matérias que acolheu todos os alunos. O programa Pró-Jovem Urbano é um programa diferenciado, que vem corresponder às expectativas dos alunos, já que eles estão fora da faixa etária normal do ensino fundamental. O Pró-Jovem Urbano mudou a vida da Fernanda. Faça sua matrícula na Secretaria de Educação. Leve declaração ou histórico escolar. Cópia da carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço. Lagoa da Catarina. A Prefeitura limpou a Lagoa e colocou 2 mil alevinos para combater a dengue. Eu acho legal esse projeto que eles estão fazendo para a Lagoa, porque eu sempre venho com meu cachorro passeado. A Prefeitura faz a parte dela. E você? Não deixe água parada. Disque Dengue. 1-6-0. Conheça mais o trabalho da Prefeitura nos próximos programas. Prefeitura de Sete Lagoas. Construindo a cidade que a gente quer.